Aplausos 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 Na esquerda Na frente E a frente E para a casa Na direita E na esquerda Amém, Jesus Senhor, Senhor, Senhor Nós estamos aí nessa noite Pra celebrar a vitória da nossa vida, amém? Amém? Eu tô pensando que a música tá meio assim Vamos tocar mais rápido, amém? Vamos fazer mais rápido, amém? Vamos fazer mais rápido A vida A vida Hoje eu vou loucá-los em casa Espera a luz Será que é a planta O Senhor é que a luz O chinês Que sobeera Com a conversa A vida Hoje eu vou loucá-los em casa Espera a luz Será que é a planta O Senhor é que a luz O chinês Que sobeera Nos pegarei Mas contarei Nos celeiros fortemente Se encherão Minha casa verá sempre Eu com a provisão Se quiser plantar os meus pés Eu subirei Nos pegarei A direita A esquerda E a frente E pará A direita A esquerda E a frente E pará O outro lado Sou abençoado É em tudo que eu faço Sou abençoado O outro lado, sou abençoado, tem tudo o que eu faço, sou abençoado. O outro lado, sou abençoado, tem tudo o que eu faço, abençoado, tem tudo o que eu faço, abençoado. O outro lado, sou abençoado, tem tudo o que eu faço, abençoado, tem tudo o que eu faço. O outro lado, sou abençoado, tem tudo o que eu faço, abençoado, tem tudo o que eu faço, abençoado. O outro lado, sou abençoado, tem tudo o que eu faço, abençoado, tem tudo o que eu faço. O outro lado, sou abençoado, tem tudo o que eu faço, abençoado, tem tudo o que eu faço. O outro lado, sou abençoado, tem tudo o que eu faço, abençoado, tem tudo o que eu faço. O outro lado, sou abençoado, tem tudo o que eu faço, abençoado, tem tudo o que eu faço. O outro lado, sou abençoado, tem tudo o que eu faço, abençoado, tem tudo o que eu faço. O outro lado, sou abençoado, tem tudo o que eu faço, abençoado, tem tudo o que eu faço, abençoado. O outro lado, sou abençoado, tem tudo o que eu faço, abençoado, tem tudo o que eu faço. O outro lado, sou abençoado, tem tudo o que eu faço, abençoado, tem tudo o que eu faço.